Somos os chutes e pontapés e há 35 anos que fazemos isto tudo à nossa maneira. Há de uma hora e 15, mais ou menos, para o início do concerto. Enfim, vocês já estão, isto há alguns anos, 35, mas neste dia especial, que é o dia do Rock in Rio, existe algum nervoso miudinho antes de entrar em palco? Olha, vou-te confessar que existe sempre nervoso miudinho. Há às vezes uns maiores e outros menores, mas existe sempre, infelizmente, que é bom em qualquer sentido. Sim, exato. Seja aqui, seja em freio de espada assim. Que isso é bom, também nos dá uma certa adrenalina antes de subir ao palco. Mas claro que o Rock in Rio tem este ambiente todo, backstage, de ser uma grande produção. Depois entra-se em palco e a coisa passa e vai em frente. Não é um concerto como os outros. Não, este é o concerto do Rock in Rio, quer dizer, é uma coisa que nos fomos habituando a ter na nossa vida, de há 10 anos para cá. Dois em dois anos temos este ambiente, temos estas pessoas, temos este tipo de espetáculo, temos este, exatamente, este trabalho, este convite, esta envolvência. E realmente tem sido muito... já faz parte da nossa memória, da nossa vida, fazer este concerto do Rock in Rio com tantas pessoas que já passaram aqui. Então tem sido sempre pronto. E então eu não estou nada nervoso porque é como se viesse ao meu concerto. Apesar dos rolling sondes estarem, assim, a umas dezenas de metros daqui. Ah, isso ainda me põe mais calmo. Por essa estrada, por esse caminho, a noite de sempre, porque a me queda, passo a passo, foi tanto... Estar a tocar em palco e ver, de repente, 100 mil, neste caso é do braço, são 200 mil braços no ar, a aplaudir ao ritmo dos chutes e pontapés. Já imaginaste. O que é que se sente? Já imaginaste. Enfim, eu arrepio-me só de pensar nisso. Sim, sim. Para quem está em palco, imagina. Sim, tem que se tomar em pequenas doses. Mas aqui era uma dose industrial. Não sei, cada um reais com um reais. Eu, para mim, fico extremamente satisfeito. É impressionante. Isto é o estado emocional. Fisicamente, o que é que se sente nesse momento? Eu acho que recebe uma energia muito grande do público. Felizmente temos canções muito boas que retribuímos essa energia, porque eu acho que a função de uma banda, qualquer que seja, quando recebe essas doses de energia, tem que saber a retribuir. Portanto, ser ali um fio com motor para a festa acontecer. Em 79, quando começaram a nascer esses clássicos, nesse ano pensavam estar onde? 35 anos depois. Não se pode pensar. É impossível. Mesmo internacionalmente, nenhuma banda sabe o seu futuro. Não sabe o que é que acontece. Por exemplo, o Carlos sempre dizia um dia ainda vamos fazer a primeira parte dos Rolling Stones. Já vamos na segunda vez que tocamos com os Rolling Stones. 35 anos depois, o que é que ainda falta? E sabe-se lá, a minha tanta coisa, acho que faltam sempre coisas... É isso que ele estava a dizer, há sempre um conceito para se dar, uma viagem para se fazer, uma música para se... Uma proposta que cai do céu e que a gente aceita e que está lá. E o que esperam dos Rolling Stones? O Rolling Stones, eu espero dar um grande concerto e surpreender tudo. Eu vou ver o Rolling Stones pela 15ª vez. Cada vez que os vejo, fico surpreendido. Portanto, hoje espero-me surpreender outra vez. E o que é que tu esperas? Ah, eu espero ver uma série de pessoas que, pelos casos, eu tenho admiração por tudo, não é? Depois, a tocar uma série de músicas que eu gosto também. E com mais um monte de gente a sentir o mesmo que eu ao parecido, que é a alegria de estar ali a partilhar aquelas músicas com aquelas pessoas nesta hora. Pronto, acho que isso é o... E como é raro, eu espero que seja um concerto dos Rolling Stones, como as pessoas esperam que esteja um concerto dos chutes. Os Rolling Stones, para mim, é uma referência, já desde adolescente, talvez desde os 12, 13 anos, que são uma referência grande para mim. E então, estar com eles é a segunda vez que a gente vai estar no mesmo palco juntos, não é? E então, é uma adrenalina especial. Conta-se que em Coimbra, em 2003, eles ficaram muito espantados quando deram conta da reação do público à vossa presença em palco. Foi mesmo assim? Foi, porque o Mick Jagger estava com um amigo nosso, falava de uma editora, e então, quando ouviu a reação do público, ficou muito espantado, naquela, mas que mandei este, e não sei o quê. E ele lá contou, e a gente aqui até diz que são os Rolling Stones portugueses, mas ele teve um bocado a ouvir e depois mandou parabéns para a banda. Quando eu, depois, quando eles vieram tocar ao estádio de Alvalade, aquele último concerto que deram em Portugal, eu tive a oportunidade com o João Pedro Paes, então, de estar na véspera do concerto, e quando entrámos no Bacalhau de Moura, estava ele e a Ana Moura a sair, e quando o João Pedro Paes disse, ai, o meu amigo já tocou contigo e tal, ele lembrava-se perfeitamente, espero que tenhas recebido os parabéns, e posso dizer mais, em dois anos e meio de turnê, foram a única local band que ficou connosco. Moura, 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 Moura. Moura, Moura.